Polito, a gente vem agora nos últimos tempos falando dos cuidados que a gente precisa tomar durante o verão. A gente já sabe, nunca é mais repetir, a gente vem falando aqui no Balanço Geral sobre esses vários cuidados. Chegada do verão, mas com a saúde em geral, com a pele, com a alimentação, mas não só da gente não. Dos nossos pets a gente tem que ficar de olho também, eles não estão livres dos riscos. Nossos amigos de quatro patas também precisam de uma atenção especial nesse calorão. Essa amizade é linda, tem amor verdadeiro na relação entre a Luana e a Nina. Elas estão na mesma praça do Teobaldo, esse peludão aí, fofinho, botando as patinhas na terra de um belo canteiro. Legal, né? Divertido ver os amiguinhos brincando. Mas olha, nem tudo são flores nas saidinhas desse mundo pet. Tem uma hora que, ó, eles ficam desse jeito. Tá calor, né? E no verão o bicho pega mesmo. Por isso nós fomos ao encontro de quem sabe lidar com isso. Oi, doutora. Tá fresquinho aqui? Sim, ar-condicionado. Foi nesse clima que a Daniela recebeu a equipe do Balanço Geral pra falar dos cuidados que devemos ter com eles no verão. Vamos lá então prestar atenção nas dicas da doutora? Começando com o sinal canino de... Uma dica importante, quando é que você vai ver que seu cachorrinho tá passando realmente calor? O cachorro, ele vai abrir a boca, vai botar a língua pra fora, vai dilatar a língua, vai ficar ofegante. Isso é uma dica que o cachorro tá passando calor, porque ele tá tentando fazer a troca gasosa. Pra evitar isso, um passo importante é ficar de olho no relógio. Tem hora pra tudo, né? Pra passear também, lógico. Aquela mesma recomendação que os médicos fazem pra gente do horário do sol, do passeio, é a mesma coisa. Então até umas 10 da manhã, depois das 4 e meia, 5 horas da tarde, pra você ir passear com eles. Se você conseguir botar seu pé no asfalto, na calçada, sem o sapato, e conseguir caminhar, é o horário perfeito pra sair passear com o cachorro. Se o seu pé não fica confortável no calor do chão, não é um horário pra passear com o cachorro. E ainda assim, se você não estiver descalço pra tocar a sola do pé no chão, use a mão como um termômetro, do jeito que o Alex tá fazendo. Obviamente que a gente sempre sai o mais cedo possível pra passear com ele, né? Pra que ele não queime as patinhas, né? Mas, mesmo assim, eu faço esse reconhecimento, porque se o chão não queimar a minha mão, não vai queimar a patinha dele também. Levar garrafinha de água no passeio é uma coisa bem importante também. Você leva uma garrafa de água pra você, você pode levar um potinho pra servir água pro cachorro durante o passeio. Sim, porque se a gente tem sede, eles têm também. Sendo assim, água pros bichinhos. O Matheus nunca esquece. A do Teobaldo, né? Eu carrego aqui a aguinha e conforme eu vou vendo que ele tá muito ofegante, eu vou dando pra ele. Pra você, você não trouxe hoje? Pra mim, eu acabei esquecendo, né? Hoje a prioridade foi ele. Garrafinha na mão, é do Teobaldo, né? Essa é do Teobaldo. Tem outro detalhe importante também, que ele não esquece. Quando sai sozinho de casa, deixa o cãozinho confortável, de acordo com a receita. Vai sair de casa, tá? Põe várias vasilhas de água pela casa, umas pedrinhas de gelo pra deixar a água bem fresquinha. Aí não tem perigo do sol esquentar tudo em pouco tempo. Exatamente, porque o sol vai mudando conforme o passar do dia e algumas peças ficam mais quentes do que outras na casa. Um ventilador, se possível, ligado, as janelas, se possível, abertas pro ventilar. Nessa de passear com os bichinhos, tem gente que acaba cometendo alguns tropeços, até pelo excesso de cuidados, não fazendo exatamente o que é certo. Por exemplo, eu penso assim, todo dia eu vou caminhar com o meu cachorro. É verão, então o que eu vou fazer? Vou cortar o pelo dele. Sim, tem que cortar. Agora, se você errar na medida, pode estar arrumando uma encrenca danada. Que tem um nome? Insolação. Às vezes as pessoas erram nisso, pensam em aliviar o calor, mas tosam demais que a pele fica desprotegida. Aí vem insolação? Vem insolação, vem queimaduras. Sofrimento pro bichinho. Sofrimento pro bichinho. Não merece, né? É, é preciso atenção pra não errar também pelo excesso. Então o ideal é, vai tosar, tosa pouco, diminui o comprimento, não raspa bem baixinho. Senão acaba eliminando a proteção dele. Exatamente, a proteção do animal, da derme do animal é o pelo. Protetor solar tem também? Tem, existe protetor solar pra animais, tá? A dica também é passar várias vezes no dia também, principalmente se for na região da face. Nariz, lábios, porque ele passa a língua e tira o protetor também. Cuidado mesmo pra depois não ter que trazer as ferinhas pro consultório. Tremendo de medo. Ah, injeção! Não, um pinguinho de atenção basta pra entender o que eles não sabem falar. Eles, por mais que eles não falem, eles são totalmente inteligentes e quem convive com animais sabe como entender eles. E é a gente pensar neles como se estivesse pensando na gente na hora de tomar um cuidado. Ah, com certeza. São igual filhos, né? Igual filhos pra gente. Quem tem animal sabe que é um amor assim, que a gente tem que tratar igual filho. Tem que cuidar a hora de botar a criancinha no sol, né, Nina? Tenha o mesmo cuidado que você tem com você no verão, com o seu bichinho, que vocês vão ter um bom verão.